Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje quero falar com vocês sobre Bradesco America Express o Bradesco divulga todos os seus cartões America Express e aqui não poderia deixar de ter esses cartões do Bradesco o Green, o Gold, o Platinum tradicional, o Platinum de Metal e o Centurion do Bradesco e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Meus amigos, o Bradesco divulga aí o seu cartão America Express Centurion nós fizemos um vídeo mostrando esse novo cartão lançamento aqui inclusive no canal e agora o Bradesco divulga todos os cartões e pontuações desses cartões e hoje o Bradesco trabalha com o Green, aqui na mesa você está vendo os 5 cartões que são emitidos pelo Bradesco o Green, no caso esse cartão verdinho, o Gold dourado, o Platinum de Plástico, o Platinum de Metal e o Centurion feito de Metal preto então vamos conhecer os benefícios desses cartões na tela do vídeo Membership Rewards é um programa de recompensas na qual todos os gastos realizados no seu cartão America Express Green, America Express Gold Card, The Platinum Card, The Platinum Card, edição limitada de metal e o Centurion Card transformam-se em pontos Livelo que nunca expiram os pontos acumulados podem ser trocados por milhares de recompensas no site livelo.com.br vamos ver então a pontuação de cada cartão o America Express Green, vocês estão vendo na tela do vídeo aí ele pontua um ponto a cada dólar gasto na Livelo os pontos do cartão são transferidos para o Membership Rewards ele tem a nomenclatura de dizer que o cartão é sem limite pré-estabelecido mas vocês sabem que o cartão tem sim o limite estabelecido e os pontos do Green nunca expiram o cartão é internacional, então você pode usar ele no Brasil e fora do Brasil a cada um dólar um ponto Livelo já o America Express Gold Card, ele é feito de plástico também o cartão pontua até 1.8 pontos por dólar gasto os pontos do cartão nunca expiram e o benefício atrativo do cartão é desconto exclusivo em aluguéis de carros você pode contratar as salas VIPs através do Lounge Bud pagando as entradas com o seu cartão o cartão Gold Card, ele pontua a cada um dólar 1.5 nacional e a cada um dólar gasto fora do Brasil, no exterior, 1.8 já o cartão America Express The Platinum Card ele tem a pontuação de até 3 pontos a cada dólar gasto o America Express The Platinum Card, os pontos nunca expiram o cartão The Platinum Card dá acesso ilimitado a sala VIP Centurion Card com direito acompanhante e salas Bradesco Lounge com direito acompanhante também salas Umbar Lounge e VIP Club também limitado com direito a um acompanhante já o cartão plástico Bradesco não te dá nenhum acesso ao Priority Pass e também o cartão pontua a cada dólar gasto nacional 2.2 pontos e internacional a cada dólar gasto equivale a 3.0 pontos ou seja, 2.2 pontos nacional e 3.0 pontos internacional já o cartão America Express The Platinum Card edição limitada feito de metal ele pontua 2.2 pontos nacional e 3 pontos a cada dólar gasto internacional acessos ilimitados a sala Centurion, salas Bradesco Lounge, VIP Club, Umbar Lounge com direito a acompanhante grátis o cartão de metal edição limitada tem dois acessos ao Priority Pass digital grátis também para o titular e os seus adicionais e por fim o cartão America Express Centurion o cartão Centurion pontua a cada dólar gasto 5 pontos nacional e 7 pontos internacional porém com uma ressalva os gastos internacionais são classificados em companhias aéreas, hotéis, locação de veículos e agências de viagens que vão pontuar 7 pontos por dólar gasto adquirindo o cartão Centurion você ganha 400 mil pontos livelo bônus e aí você pode acumular e até dobrar a pontuação com aquelas promoções que te dão esse direito bem, vamos à anuidade desses cartões agora e agora recentemente criamos o nosso blog o nosso mais novo bebê alta-renda-blog.com.br no nosso blog você encontra ali grandes matérias várias informações importantíssimas diariamente para vocês falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo basta você se inscrever no nosso blog alta-renda-blog.com.br em nossa lista VIP você não paga nada e recebe as informações diariamente em primeira mão e tudo isso de graça até mimos como calendário já postamos para vocês se inscreva lá alta-renda-blog.com.br eu espero por vocês anuidade do America Express Burin do Bradesco R$ 526,80 em 12 parcelas de R$ 43,90 anuidade do Gold R$ 692,40 em 12 parcelas de R$ 57,70 do Platino Card Plástico anuidade é R$ 1.620 em 12 parcelas de R$ 135 já na versão Metal também anuidade é R$ 1.620 em 12 parcelas de R$ 135 já para o Centurion Card anuidade é R$ 25.000 em 12 parcelas de R$ 2.023,33 ou seja, está aí para vocês os 5 cartões do Bradesco e seus benefícios principais aqui pelo canal Cartões de Crédito Alta Renda para contratar os cartões Gold Card Green Card Platino Card versão plástico basta acessar o site do Bradesco a versão Metal Platino Card do Bradesco somente por convite e a versão Centurion somente pelos clientes Private Bank por convite do Bradesco está aí para vocês os 5 cartões do Bradesco América Express aqui pelo canal Cartões de Crédito Alta Renda vamos para os abraços então Silas Rodrigues um grande abraço Vinícius Correa um grande abraço Benis Ota um grande abraço Dalvan Rodrigues um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus do Bradesco do Bradesco Legenda Adriana Zanotto